Hoje eu estou aqui em Mirassol, onde aconteceu um dos casos mais importantes da ufologia brasileira e talvez mundial. O protagonista é Antônio Carlos Ferreira. É um homem mulato, o que é algo raro é se tratando de abduzidos. Ele esteve envolvido em vários eventos de contato e abdução que deixaram numerosas evidências físicas de tal experiência. Quer saber mais sobre esse caso? Então continue aqui no Placebo. Eu sou Sid Negóis. Vem comigo que no caminho eu te explico. No dia 28 de julho de 1979, na cidade de Mirassol, estado de São Paulo, Antônio Carlos Ferreira, na época com 21 anos, trabalhava como guarda noturno na indústria de móveis Fafá. Era madrugada e Antônio fazia sua ronda rotineira no local, acompanhado por um cão da raça pastor alemão. Por volta das 3 horas da madrugada, Antônio avistou uma esfera luminosa na cor vermelha rondando a área. Porém, ele não deu muita atenção ao fenômeno. Em seguida, registrou o seu ponto que deveria ser marcado de 15 em 15 minutos e se dirigiu ao banheiro. Ao sair do banheiro, Antônio viu que a esfera estava presente no pátio da empresa e resolveu averiguar do que se tratava o fenômeno. Foi nesse momento em que ele se deparou com 3 seres de estrutura baixa, com aproximadamente 1 metro de altura, que vestia uma espécie de macacão na cor branca cidilante, que cobria todo o corpo. Na cabeça, havia uma espécie de capacete que impedia de observar com mais detalhes seus rostos. O cão, que estava preso a guia a alguns metros de distância de Antônio, latia enfurecido, mas logo ele caiu como se estivesse morto. De dentro de um quadrado preso ao corpo dos seres, foi lançada uma luz vermelha que atingiu o rosto de Antônio. O quadrado tinha cerca de 15 centímetros e possuía dois orifícios por onde saía a tua luz. Ao ser atingido, Antônio imediatamente se sentiu paralisado e foi levado à nave pelos seres. Ele conta que, quando foi transportado, não sentia seus pés tocando o chão. Era como se estivesse literalmente flutuando. A nave tinha cerca de 2 metros de comprimento na base, por 2 metros e meio de altura. Tinha um formato ovulado e estava pousada sobre o tripé. Sua coloração era cinza metálico, sem nenhuma iluminação. O objeto também não possuía janelas e apenas apresentava uma pequena porta retangular que forçou Antônio e sua passagem a se abaixar. Dentro da nave, uma iluminação vermelha difusa, além de pequenos bancos circulares. Em seguida, a nave decolou fazendo com que Antônio visse um zumbido seguindo de uma sensação de frio. Quando a nave finalmente parou, Antônio foi desembarcado e se deparou com um ambiente muito maior, provavelmente uma nave-mãe. Neste local, havia uma intensa iluminação de diversas cores diferentes, além de aparelhos espalhados por todo o local. Excepcionando Antônio, havia também vários seres de baixa estatura, vestindo o mesmo uniforme de seus raptores, porém sem os capacetes. Um grupo destes seres possuía pele na cor de chocolate, grandes olhos pretos puxados como a de orientais, o nariz e a boca eram grandes e os lábios grossos. Além do queixo que era fino e pontudo, possuía ainda cabelos de cor avermelhada com orelhas grandes e igualmente pontudas. O outro grupo possuía pele esverdeada, cabelos pretos e lisos, nariz grandes e finos, olhos verdes puxados, boca grande e lábios finos. As orelhas eram igualmente grandes e pontudas e o queixo fino, assim como o outro grupo. Antônio foi levado a uma espécie de divã e em seguida apareceu uma alienígena nua que tocou sua mão. Ao vê-la, Antônio conta que sentiu repulsa, pois o ser, apesar de aparentemente do sexo feminino, possuía muitas das características dos demais tripulantes da nave. Os seres tentaram tirar a roupa de Antônio, mas ele resistiu. Foi então que o forçaram Antônio a cheirar uma substância que o deixou enfraquecido. Os seres então retiraram toda a roupa de Antônio e colocaram o aparelho em um dos braços e aplicaram uma substância escura em todo o seu corpo, exceto no rosto. Após este processo, mesmo contra sua vontade, Antônio teve relações sexuais com a alienista. Depois da relação, os seres passaram novamente aquela estranha substância no corpo de Antônio e o vestiram-lhe. Em seguida, ele recebeu uma mensagem telepática informando que não lhe fariam mal e que ele seria levado de volta à Terra em segurança. Eles informaram ainda que vinham de outro planeta e precisavam de um filho dele para experimentos e que no futuro breve ele conheceria seu filho híbrido. Após a mensagem, Antônio foi levado de volta ao local onde havia sido raptado. Apesar de toda a experiência, Antônio só lembrava de trechos do acontecido e se sentia muito confuso. Mesmo assim, ele terminou o seu turno de trabalho e voltou para casa como sempre fazia todos os dias. Sua mãe Guaraci estranhou o comportamento do filho ao chegar em casa. Ele estava calado e recusou até mesmo o café que tomava todos os dias e foi direto para seu quarto. Guaraci, preocupada, foi atrás do filho em seu quarto e lhe perguntou o que estava ocorrendo. Antônio contou a sua experiência de acordo com o que lembrava dela e ainda disse que estava se sentindo muito contente. Totalmente chocada com o que acabava de ouvir do filho, Guaraci chamou seu vizinho Alonso para ouvir a história do filho e tentar descobrir o que estava acontecendo. Ambos concluíram, por fim, que Antônio estava traumatizado e que provavelmente havia ocorrido um assalto na propriedade na qual ele era vigia. Entrando em contato com a empresa, Guaraci recebeu a informação de que tudo havia ocorrido dentro do normal no turno de Antônio. Apesar de que Antônio, ao sair, parecia um pouco abalado. Não convencida, Guaraci procurou José Zenovelo Neto, que morava próximo à sua casa. Ele era investigador da polícia e poderia ajudar Guaraci a desvendar o que havia, afinal de contas, acontecido na noite anterior. José foi até o local e constatou que não havia ocorrido de fato nenhum roubo naquela noite. Mas uma marca no solo chamou sua atenção. O pátio estava cheio de poeira, resultado de um dia de trabalho normal na fábrica. Porém, um determinado ponto estava completamente limpo, como se tivesse envarrido uma área circular. Outro detalhe é que nas bordas desta marca havia capicha muscado. Quando acordou de seu sono, Antônio se sentia atortuado e com formigamento no corpo. Estava também com ardência nos olhos e diversas marcas e hematomas pelo corpo. Além de uma queimadura no braço esquerdo. Antônio não conseguia explicar nenhuma daquelas marcas. Ao lavar suas roupas também, Guaraci descobriu diversos rasgões e manchas escuras em seu uniforme. O investigador José também verificou o relógio e constatou que havia o registro às 3 horas da madrugada e outro somente às 5 horas da manhã. Sendo que Antônio tinha como obrigação registrar o ponto de 15 em 15 minutos. Investigações posteriores realizadas por ufólogos coletaram testemunhos de vizinhos e vários informaram terem visto uma luz descer na direção dos móveis Fafá, palco da abdução naquela noite. Outro relato das testemunhas diz também que por volta das 2 e meia da madrugada, todas as emissoras de televisão repentinamente saíram do ar, sem que houvesse nenhum motivo para isso. O cão que acompanhava Antônio naquela noite, diferente do que ele imaginou em um primeiro momento, não morreu, mas seu comportamento mudou drasticamente. O cão não estranhava mais ninguém e deixava todos, até mesmo aqueles que ele não gostava, se aproximarem. Além disso, ficava com muito medo quando era colocado no pátio da fábrica onde ocorreu o incidente. E por fim, não obedecia mais as ordens, apesar de ter sido muito bem treinado na escola de polícia. Os ufólogos ainda descobriram alterações magnéticas nas vigas metálicas da fábrica, fenômeno este que não se repetia nas demais vigas do local que não haviam sido expostas ao fenômeno. Antônio ainda foi abduzido outras vezes até o ano de 1985. Nesses outros contatos, ele chegou a conhecer o seu suposto filho com a extraterrestre no primeiro contato. E a criança, surpreendentemente, tinha as mesmas características dos demais extraterrestres que o abduziram. Antônio ainda passou por hipnose regressiva para se recordar de detalhes dos incidentes. Em uma das abduções, os extraterrestres até mostraram descontentamento com o fato dele estar divulgando o caso e se deixando hipnotizado. No final de 1979, a região de Mirassol foi palco de eventos ufológicos envolvendo outras pessoas. Em sua maioria, foram casos de avistamentos e até perseguição por óvnis a moradores. Os casos estenderam-se pelos primeiros meses de 1980, quando ocorreram novos avistamentos e até mesmo aterrissagens. A aterrissagem ocorreu na Fazenda Campo, a dois quilômetros do perímetro urbano da cidade em uma área de mata fechada. E foi testemunhada por várias pessoas. No local, surgiu uma clareira com uns 30 metros de diâmetro, causada por queda de árvores, algumas delas bem volumosas. E aí E aí E aí Amém.